Ézio Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e pensa, anime gostoso, gostoso Vou voltar curtir o baile no nu Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e pensa, anime gostoso, gostoso Então vai, ela terminou comigo Falou, segue, suave, tá pedindo, eu vou te incomodar Tu tem 18, é muito novinho Então falei, não pode parar com o Dom Pai Gira devagar, sim, não é melhor mais se trompar Não pimpar, desce por aí, eu vou tá solto sim Vitromassagem, nós tá quentinho Aparei a chiquinha dançando e jogando o ponto pra mim Fiz que Red Bull no copo, o coração tá igual gelinho E o Paypal com o Pleno Tola no bolso do DJ Eu tô fazendo assim, vai, joga, xereca em mim Tô com o safadão, coração gelado e secarim Fazer assim, vai, joga, xereca em mim Tô com o safadão, coração gelado e secarim Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar e pensa, anime gostoso Gostoso, gostoso Vou voltar, curte o baile no rumo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar e pensa, anime gostoso 3, 2, 2, 1 Enzit 3, 2, 1 Obrigado.